Oi, minha pessoa querida, como tu tá? Hoje tu veio pra nossa avaliação dermatológica, certo? Ok, que bom que tu veio fazer um check-up, cuidar um pouquinho de ti É muito, muito, muito importante, né? É a tua primeira vez? Ok, então só pra te saber, eu vou fazer uma pequena anamnese E depois um exame físico, onde eu vou analisar todo e qualquer sinal Manchinha, verruca, qualquer coisa que tenha na tua pele, do rosto e do corpo, tá? Mas antes, eu vou pegar então os dados, né? Vou fazer algumas perguntinhas do teu histórico E aí já vamos começar Pode se sentar e ficar bem confortável aí, tá? Ótimo Então, qual é a duidade? Ok Tu tem algum problema crônico de saúde, hipertensão, diabetes? Uhum, tá Tem histórico De alguma doença de pele na tua família? Os pais, avós, tios Ok E parente mais gestante Tu possui pintas em alto relevo ou errucas? Ah Ok Então Essa nova pintinha aí no teu rosto É o motivo principal da consulta Entendi Depois eu vou analisar ela bem cuidadosamente Tá, bem de perto Pode deixar Você fica muito tempo exposto ao sol Uhum De que horário? Que horário normalmente? Ok E quando acontece essa exposição Tu usa protetor de solvário? Uhum E normalmente no teu dia a dia Tu usa protetor de solvário rosto? Olha, olha Toda hora em dia E tem que usar todo dia Tu faz uso de algum medicamento contínuo? Faz uso contínuo de algum medicamento? Ok Tu já teve alguma alergia de pele? Corticária, coceira É alérgico a algum medicamento? Entendo Sei, sei, sei Já teve o de cária? Não Tem alguma queixa atual no momento? Além dessa pintinha no rosto Ah, tá sentindo desconforto no dedo mínimo do pé? Ok O famoso mintinha Por acaso não andou batendo na quina? Na mesa? No sofá? Não, não foi isso? Tá, então depois nós vamos dar uma olhadinha, né? Eu vou analisar, na verdade As tuas mãos e os teus pés Pra gente ver bem entre os dedos Se tem fungo Ou alguma coisa do tipo, tá? Então, muitas perguntas Era só isso por hora Vamos analisar, então Fazer uma inspeção Do teu rostinho Depois eu vou passando pelo pescoço Aí peito Depois nós vamos para os membros inferiores, tá? Mas é bem tranquilinho É 100% inolor, tá? Não vai ser nada incômodo Então vamos lá Deixa eu começar analisando o teu rostinho Se tem presença de algo Que seja Que não seja normal, né? Na verdade Eu já consigo ver aqui Que essa pinta Que tu tá preocupado Ela é uma pinta benigna, tá? Porque ela é As portas dela São regulares E ela tem uma cor só, né? Mal escura Então Geralmente as pintas benignas Elas têm Bordas irregulares Elefos Colorações E a tua Tá bem normal, tá? Só é uma pintinha nova Que por hora Não precisa se preocupar Se tu perceber alguma alteração Nela Ou em qualquer outra pinta Que já seja mais antiga Aí sim É um motivo para se preocupar Vamos ver O que mais O que mais temos aqui? Se tem algum sinalzinho? Tu falou que tinha alguma verguinha no pescoço, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa daqui Ok Não Mas ela é Ela é tranquilinha Tu pode tirar ela Se tu quiser Ou tu pode deixar ela aí Que não vai te atrapalhar Não vai te causar nada, tá? Deixa eu ver Aqui Se tem mais alguma coisa No teu rostinho Eu vou palpar A tua nuca, tá? Ok Tu pode tirar A tua blusa Ok Obrigada Vou analisar aqui O teu tronco, tá? Os braços Tem alguma coisa Alguma pinta Ferruca Que tu tenha conhecimento Nos braços? Ah, não Então, deixa eu ver aqui No tórax Tórax Aparentemente Não tem nada também Vamos pra barriga Barriga Agora eu vou analisar As tuas costas, tá? Só um pouquinho Deixa eu ver aqui As costas são lisas também Tem algumas pintinhas Mas São apenas pintinhas, né? Sinais Normais Benignos Deixa eu ver As tuas mãos Entre os dedos Se tem alguma coisa Não Não tem freira Que são fogos, né? Não tem É importante secar, né? Muito bem Principalmente Os pés Aqui na mão Tá tudo certo Agora eu vou Inspecionar Os teus membros Inferiores, tá? Eu vou pedir pra tu Tirar a meia Daí a gente já viu Que tá te incomodando No dedo mínimo, né? Que tu comentou Aqui Pode me emprestar O teu pé É esse aqui E tem um incômodo Não Tá, então vamos olhar Desse aqui Deixa eu ver Entre os dedos Não tem nada Também não tem Calos É talvez O que eu te indicaria É tentar hidratar Um pouquinho mais Principalmente Na região do calcanhar Vai até usar Usar um hidratante potente Daí evita As achaduras E tudo mais Então Esse aqui Tá certo Vamos ver O outro Ok Esse aqui Que tu tá com Com desconforto Vamos ver O dedo mínimo Tem uma coisa Aqui Deixa eu usar Minha manterninha Pra auxiliar Temos algo Aqui Assim Você tem um Bicho de pé No dedo mínimo Andou Por aí Descalça Né? Mas esse aqui É bem Simplesinho Eu posso tirar Pati se quiser Vamos tirar Né? Aí tu já sai daqui Despreocupado Sem nada Pra fazer Eu vou Higienizar Minhas mãos E também Passar um anestético No teu dedinho Pra não doer Absolutamente nada Begando aqui Um anestésico Vou colocar no teu pé Agora vou massagear Um pouquinho superficie Tchau Tchau Se achar o pé, eu vou fazer um pequeno furinho com uma agulha, tá? E vou tirar o bicho do pé do dedo. Se tu sentir alguma coisa, algum incômodo, tu me avisa que eu paro, mas a princípio não é pra sentir nada, tá? Porque, na verdade, o teu dedo já deve estar um pouco anestesiado, porque eu passei um anestésico tópico. Então vamos lá, tá preparado? Só um pouquinho. Tá sentindo algo? Não? Peguei o danado. É quase invisível o olho no dedão pequenininho que era, mas no teu pé, ele não vai mais se incomodar. Tô limpando bem, pra ter certeza que não ficou nenhum esquiche. Pronto. Agora eu vou passar um sprayzinho. E de certinho, tá? Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tem cheirinho de menta. Tem alguma outra pinta ou verruca que tu acredita que precise de uma atenção especial? Ah, tem? Onde seria? Atrás do braço? Ah, essa eu não vi, nem senti. Deixa eu ver então. Ela é uma verruquinha, né? Ah, não é essa, tá? É a pinta. Ok, tá? Eu acredito que precise sim de uma atenção especial essa pinta. Na verdade, a probabilidade dela não ser nada demais é muito alta, tá? Ela tem quase todas as características da pinta benigna, porém ela tem uma pigmentaçãozinha na porta que eu tô achando diferente. Eu vou fazer uma pequena raspagem e vou mandar pro laboratório só pra gente ficar bem tranquilo, se certificar que não é nada, tá? Pode ser. Eu vou ter que aplicar também o anestésico tópico ali, tá? Porque pode ser um pouquinho incômodo. Então, vamos lá. Vou passar então o anestésico em cima da área. Tem que deixar ele agir e depois limpar. Senão ele pode interferir no exame. Você tá sentindo isso? Você tá sentindo isso? E agora? Não. Tá, então tá ótimo. Eu vou fazer as párager bem rapidinho, tá? Tá? Tchimumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Gente, eu vou colocar aqui Mostra, né? E por fim, vamos fechar aí o teu braço, só pra não correr risco de algum micro-organismo invadir ali na partezinha que foi a espada. Vou colocar um algodãozinho. Ficou bem fixo. Então, tem mais alguma área que tu quer que eu dê uma olhadinha ou verificamos todas as partes importantes? Já foi tudo? Ah, então tá bom. Quando tiver pronto o exame no laboratório, eu te aviso, tá? Pra tu vir buscar. E outra coisa, só não esquece de passar o protetor solar todos os dias, tá? É muito importante. Eu espero que tu tenha gostado do atendimento e que a gente possa se ver muito em breve. Um grande beijo, se cuida e até mais. Tchau.